Nós queres dar, nós queres dar, nós queres dar Buenas, nesse vídeo a gente vai fazer um fechamento dos vários métodos de avaliação de estoques o PEPs, o EPS e a média ponderada que são muito importantes justamente porque você tem movimentação dentro da empresa de insumos, matéria-prima, mercadorias que você vai comprar e vai vender que impactam o resultado, o lucro e com isso impactam funcionários, empregados na participação dos seus resultados, na distribuição de lucros na definição de incentivos e na tributação também então por isso que conhecer esses métodos e saber comparar e tomar decisão por eles é muito importante se você escolhe um método e não pode mudar não é verdade, você pode mudar sim inclusive eu vou até mostrar um exemplo de empresa que já fez isso ela divulga e existem vários casos que a empresa sente alguma necessidade às vezes de mudar de método de avaliação às vezes por facilidade operacional às vezes por uma questão econômica ou até às vezes um planejamento tributário que vai levar a empresa a essa decisão o único método que a gente vai mostrar mas não é aceito pelo fisco aqui no Brasil pela legislação fiscal é o WEPS ou Last In First Out porque como é que a gente vai ver é o que gera naturalmente o menor lucro e ele gera o menor lucro porque os custos costumam subir com o tempo por causa da inflação natural que há em todo o negócio ou melhor até no mundo e quanto maior for, por exemplo, a inflação como a gente vem vivendo no Brasil nos últimos tempos então o impacto é maior ainda sendo que isso não influencia o fluxo de caixa e por que não influencia o fluxo de caixa? porque imagine, por exemplo, que a empresa está comprando os insumos à vista então o dinheiro está saindo do caixa então seja o WEPS, PEPs ou média ponderada a empresa está tirando o dinheiro do caixa e está pagando mas a hora que você efetua a venda e vai lá retirar do estoque aquele item e vendê-lo onde aí ele vira custo é que aí sim você vai lá na ficha e dependendo do método você vai tirar um custo maior ou um menor tá certo? gerando consequentemente um lucro contábil maior ou menor tá ok? então os métodos não influenciam o fluxo de caixa mas influenciam o lucro e consequentemente todos os stakeholders todos os envolvidos até os shareholders, os acionistas ou sócios envolvidos no negócio então vamos lá para a planilha muito bem então aqui na planilha eu vou pegar os resultados então para quem viu os três vídeos está aqui a comparação entre eles deixa eu só subir aqui só fica bonitinho a média ponderada o EPS e o FIFO ou PEPS o que eu vou pegar agora são os dados e colocar todos lado a lado então pegar aqui o do PEPS o estoque inicial aqui do UEPPS também vou buscar aqui na tabelinha estoque inicial e finalmente aqui na média ponderada vou pegar aqui o estoque inicial e aí eu peguei isso aqui eu vou dar uma arrastada aqui para baixo e aí só dar uma formatada aqui vou copiar a formatação vamos ver se ficou bonitinho aqui se não eu depois ajusto ficou bonitinho então está aqui primeira coisa que a gente vê o método que gera o maior custo é de fato o EPS até porque eu fiz preços ou melhor custos de aquisição da matéria-prima de insumo de mercadorias inflacionárias então eles vão subindo o menor custo é do PEPS como a gente já tinha discutido e a média ponderada é média então ele vai ficar no meio dos dois então o EPS gera o maior o LIFO gera o maior custo o PEPS o menor custo e a média ponderada fica no meio termo lembrando que se a gente estiver falando de um ambiente inflacionário ou seja, onde os preços os custos das mercadorias estão subindo se for o contrário se for um ambiente de deflação então caindo os custos aí inverte a ordem então se você tiver deflação aí o maior custo vai ser do PEPS o menor do EPS mas em ambiente de deflação não é a situação normal nem desejada um pouquinho de inflação ainda a gente vai mas deflação já coisa não está tão bem assim no mercado então normalmente a gente espera o EPS com maior custo em segundo lugar a média ponderada e em terceiro o menor custo o PEPS e agora também vou pegar e fazer o seguinte agora vou pegar aqui as receitas de cada um aqui ó do PEPS a receita aqui do UEPPS e finalmente a receita aqui da média ponderada opa, não é daqui é daqui pronto então vejo que o método de avaliação de estoque não tem nada a ver com a receita a receita de todos são iguais em cada um dos vídeos a gente calculou a receita e calculou separadamente e a partir daí vocês vejam o seguinte olha a receita é igual porque a receita é um papo do preço de venda com a quantidade vendida para o cliente tá certo? o método de avaliação de estoque é uma coisa interna agora eu vou pegar aqui o CMV de cada um deles que a gente já copiou os dados então eu vou copiar até aqui da tabela que já tá aqui em cima esse custo da mercadoria vendida e o lucro bruto é receita menos custo receita líquida menos custo então aqui ó quem gera o maior lucro então maior lucro em primeiro lugar o PEPS em segundo a média ponderada em terceiro lugar aqui o EPS e é por isso foi até que a gente já discutiu aí no vídeo o fisco prefere que a gente use então o fisco gosta deste daqui do PEPS e do média ponderada mas não gosta do o EPS tá certo? então essa é uma coisa e por quê? porque gera o menor lucro como isso se vocês perguntarem para os funcionários eles também não vão gostar do EPS porque o EPS vai gerar menor lucro tá certo? gerando menor lucro os funcionários vão receber menor participação do lucro ao resultado os acionistas que recebem dividendos em função do lucro líquido como o EPS gera o menor lucro os acionistas também não vão curtir muito o método EPS apesar que de novo para o acionista a preferência deveria ser justamente o EPS por quê? para o fluxo de caixa dinheiro no bolso não afeta mas você paga menos imposto agora se o acionista recebe lucro recebe dividendo ele tem um certo padrão de dividendo ele gosta mais do do PEPS ou ainda aguenta a média ponderada mas o EPS ele não vai curtir muito porque vai diminuir o resultado dele tá ok? então nesse ponto o dividendo vamos dizer acionistas que gostam de dividendos e ele tem uma certa estabilidade de dividendos tem essa preferência eles não vão curtir muito o EPS assim como o Fisco também não vai gostar tá ok? agora deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui de uma empresa que mudou a sua forma de avaliação de estoque então vamos lá tá aqui pessoal esse é o caso eu tirei aí de uma demonstração de resultados de uma empresa até para ler a EMG Polímeros e aí ela anunciando que ela mudou a prática contábil de avaliação de estoque ou que ela chamou valoração de estoque vocês conseguem ler aqui embaixo eu tenho até a flechinha do custo médio de custo médio tá certo? do custo médio ponderado para o método PEPS então ela mudou do custo médio para o método PEPS e ela depois explica tal porque ela fez isso e ela até explica a prática não teve impactos relevantes gera impacto pode ser que agora não gerou mas talvez no futuro ia gerar então a empresa já pensando no futuro nas projeções de resultado que as empresas fazem o seu planejamento ela pode falar não vamos mudar agora porque isso vai ter mais impacto em função de eventos que vão acontecer com a empresa então é possível sim mudar de método de avaliação de estoques é é recomendável não é que seja muito recomendável não porque você acaba perdendo histórico então por exemplo depois de uns anos comparando os resultados da empresa dos anos anteriores você vai te falar assim ah puxa o estoque ficou mais caro os custos ficaram mais caros tá certo? que na verdade pode não ter acontecido mas o método de apuração causou essa influência então para fins assim de comparabilidade de resultados comparados com o tempo não é tão recomendável assim tá bom? muito bem pessoal tá aí esses são os três métodos de avaliação de estoques comparados entre si as diferenças entre eles vejam depois cada um dos vídeos até para você entender a dinâmica entre eles e o que a gente discutiu aqui alguns aspectos que também a gente discutiu nos outros vídeos que são importantes para levar em conta na hora de escolher qual método usa ou não desde que ser permitido ou não pelo fisco até o impacto que vai dar no resultado e você tem que conversar com seus stakeholders e seus stockholders ou seus acionistas ou sócios para saber o impacto antes de sair fazendo mudanças e sabendo também que é possível mudar é possível mudar claro tem que justificar depois para o fisco porque é mudança assim para os seus acionistas e para os demais stakeholders porque fazer essas mudanças de um método para o outro e aqui no Brasil basicamente mudar a média ponderada para o peps tá bom até mais